Quer introduzir uma coisa alta, escura e simpática no seu jardim? Diga alô às trepadeiras. O mundo secreto dos jardins. Trepadeira. Distribuição de sinapse. Trepadeiras são quaisquer plantas que sobem. E este é um estilo de vida que algumas plantas adotam a fim de continuar no seu jardim. Mas isso pode ser confuso porque algumas plantas, como as rosas, têm variedades que gostam de subir e algumas não. Se não subirem, não são trepadeiras. Se subirem, são trepadeiras. E são um acréscimo espetacular ao seu jardim. Quando muitas pessoas pensam em trepadeiras no jardim, nós pensamos em clemates ou uvas. Mas existem literalmente centenas de trepadeiras diferentes por aí. Todas podem dar um belo show no seu jardim. Música... 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 Na primavera, as trepadeiras têm uma pequena vantagem na competição. Elas não gastam tempo nem esforço para construir estruturas de suporte, não usam galhos para se expor ao sol. Ao contrário, todo o seu esforço é voltado para o movimento para cima e vencem a competição alongando suas hastes, crescendo rapidamente sobre o que for, seja uma árvore, um arbusto ou uma treliça. Dessa forma, elas recebem o máximo de luz solar. Quando o sol começa a aquecer o solo primaveril, as trepadeiras anuais começam um processo louco, que se inicia pela semente no princípio da estação de cultivo. Germinam, têm de crescer muito rápido, cobrir toda a superfície que puderem e coletar toda a luz possível do sol para, então, direcionarem todos os esforços na produção de um enorme número de sementes a fim de garantir uma nova geração no ano seguinte, porque no final da estação de cultivo, morrerão. Um exemplo disso é a chamada flor da lua, famosa por só desabrochar a noite. E a conhecida e anual glória da manhã. As trepadeiras anuais, como a glória da manhã, têm apenas uma curta estação para se exibir, o que significa que tem que aproveitar a chance. Quando a primavera chega, elas crescem bem rápido, formando o máximo de flores possível, bem depressa, para que os insetos polinizem. É isso que incrementa a produção de sementes para que as plantas se reproduzam. Tudo é em função da reprodução, da continuação da espécie. E o tempo corre. E o tempo corre. E o tempo corre. O crescimento rápido para logo morrer é uma estratégia, mas as vinhas perenes têm uma outra. Estas costumam ter um crescimento bem lento e depois morrem no final da estação para dar lugar a uma coroa de madeira. E no início da próxima estação de cultivo, derramarão brotos que crescerão por toda a superfície novamente. Elas não possuem estruturas invernais acima do solo. Uma outra estratégia comum para atravessar um inverno é formar mais hastes de madeira. As videiras formam um tecido de madeira bem resistente para que possam manter a vantagem que ganharam de subir pela copa das árvores e se acomodarem em torno delas. Não tem de recomeçar do nível do solo todo ano. Podem começar lá de cima, dos galhos que existem na copa, que agora liberam muita energia e recursos que podem ser voltados à produção do fruto. Entre as vinhas favoritas estão as que produzem um caule espesso de madeira. No caso da Wisteria, as hastes vivem anos e anos seguidos e vão crescendo cada vez mais. Podemos ver Wisterias que têm centenas de anos e que a cada ano vão ficando um pouco mais grossas. Não recomeçar a partir do solo a cada ano dá a elas muito mais energia que elas podem utilizar para elevar sua altura. Quando você conseguir que suas flores fiquem altas assim como um anúncio de alto dor, ficará surpreso de ver que criaturas elas atrairão para o seu jardim. Uma das maiores razões para cultivarmos trepadeiras é pela beleza das flores que muitas produzem e, como eu disse, pelos recursos voltados à produção delas. Observem as clemates. Não pode haver nada mais chamativo. Algumas flores são enormes, em geral de um colorido vivo. Para uma flor atrair a atenção de pássaros ou insetos para o alto das árvores, só o que você precisa fazer é ter uma flor bem grande e exuberante que chame a atenção à distância. Se observar uma trepadeira climates ou uma trepadeira de rosas, alguma coisa assim, verá que são locais de tráfego intenso de insetos. Existem várias espécies de abelhas, moscas, vespas, criaturas assim que vão pousar ali em busca do néctar. E a vida sobre as folhas de uma trepadeira pode contar muitas histórias interessantes. Se você vir formigas passeando sobre folhas com aparência de doentes, como se tivessem debruns amarelados, estará observando um dos mais interessantes relacionamentos. O que parece ser bolhas amarelas na folhagem é, na verdade, um inseto da escala. Se olhar bem de cima do seu corpo translúcido, verá seus olhos e patas e a sua indolência sobre a superfície da folha. Estão constantemente sugando fluidos da folha e seriam totalmente vulneráveis não fossem os soldados mercenários favoritos dos jardineiros, as formigas. Elas patrulham e vigiam os insetos da escala, mas estes pagam um preço por isso. Quando a formiga começa a bater ritmadamente as antenas sobre um deles, é para cobrar. O inseto da escala oferece à sua guardiã gotas de um líquido doce fresco tirado da trepadeira. Agora a antena tem gosto bom. Mas esse não é o único jeito de obter proteção numa trepadeira. Se observar numa trepadeira de rosas um ninho que parece ter várias boquinhas indefesas para serem alimentadas, na verdade não são tão vulneráveis quanto parecem. O ninho alto é cercado por uma série de espinhos bastante intimidadores. Mas as aves têm outras razões para adorar as trepadeiras, principalmente os pássaros que se alimentam de néctar. Se, por exemplo, você gosta de beija-flores no jardim, não vai querer dispensar as videiras da trombeta. Tem flores cujo néctar é difícil de ser coletado por outras criaturas, mas os beija-flores são especialmente adaptados com um bico longo que pode penetrar nas flores e retirar o néctar eficientemente. Muitas outras flores de trepadeiras são também perfeitas fontes de néctar para beija-flores. Os feijões de corredor, por exemplo, porque tem cor viva e por isso são muito visitados por beija-flores. E o que poderia ser mais bonito em seu jardim do que beija-flores? Cores espetaculares se alimentando de flores espetaculares. As trepadeiras dão origem a muitas histórias bonitas. Quanto mais você entende a sua biologia, mais interessantes se tornam. Por exemplo, há trepadeiras que têm relacionamento muito específico com as criaturas que vivem em volta delas. Um dos meus relacionamentos favoritos envolve uma trepadeira conhecida como videira da tubulação, ou Dutchman's pipe. O que é muito interessante é o fato de que há uma borboleta que depende totalmente dela em todos os estágios da vida. São até mesmo concebidas sobre uma videira da tubulação. Logo depois, os ovos são postos na mesma trepadeira. Quando chocados, elas saem atrás das únicas folhas que comem, que, é claro, são as da videira da tubulação. Essa criatura é totalmente dependente dessa trepadeira, alimentando-se de suas folhas o tempo todo, até crescerem ao estágio de pulpa e virarem essas belíssimas borboletas, vivamente coloridas. É um prazer tê-las. São verdadeiras flores voadoras. Se quiser ter essas borboletas do jardim, precisa cultivar essas trepadeiras. A flor da paixão também é muito exótica. Há diferentes formas de trepadeiras de passiflora. E todas têm belas flores. Portanto, sempre vale a pena cultivá-las, pelo menos pela beleza. Mas também são chamariz para todos os tipos de borboletas e poucas são especializadas nelas. Por exemplo, há uma borboleta linda chamada borboleta zebra e uma outra chamada borboleta do golfo, que são especializadas em se alimentar dessas plantas. Isso também se aplica aos filhotes de lagarta. Se você observar um relacionamento longo entre uma planta e o inseto que se alimenta dela, verá que há um processo que se desencadeia. A planta se propõe a conceder boa quantidade de planta e assim o faz. Mas se houver lagartas se alimentando de uma trepadeira, ela não vai conseguir produzir frutos. No caso das trepadeiras da paixão, estas desenvolveram uma defesa elaborada. Algumas passifloras produzem pequenos corpos de folhas que parecem pequenos ovos de borboletas. Uma fêmea não vai querer seus ovos sobre uma planta cheia de outros ovos, porque originaria muita competição para seus filhotes quando chocassem. Quando uma fêmea está rondando, procurando onde desovar e ver essas pequenas estruturas que parecem ovos, ela pensa, ah, já desovaram aqui e foram embora. Na verdade, não há ovos ali, não há lagartas por nascer. E a planta se protegeu de ser devorada por lagartas. Darwin deixou de ter noites de sono para observar as trepadeiras crescerem e escreveu que o movimento delas parece tão estudado que dá a impressão de que a planta pensa. Plantas trepadeiras podem ter estratégias diferentes. Algumas crescem lateralmente até encontrar uma barreira onde possam descer. Outras tendem a subir. O problema é que isso requer uma estrutura de suporte. Se a planta crescer rápido demais, pode faltar suporte a ela. Trepadeiras enfrentam isso entrelaçando suas hastes. O que lhes dá força extra para que possam ir em frente até que tenham a sorte de encontrar a próxima estrutura de suporte. As trepadeiras que sobem têm duas estratégias. Embaralham-se nas plantas hospedeiras ou em outras estruturas. Se forem ervilhas de cheiro, vão estender um monte de gavinhas finas que irão seguindo seu caminho até encontrar uma barreira. Se enroscarão naquele suporte que encontraram, criando uma série de verdadeiras âncoras sobre o hospedeiro. Outra estratégia é a das trepadeiras que se enroscam, que sobem usando sua haste principal, a qual cresce na forma de espiral em volta dos suportes. A glória da manhã é um bom exemplo das que se enroscam. Isto é, elas crescem em espiral, o que lhes permite se desenvolver em volta do caule de outra planta. E às vezes em torno de si mesmas. Assim, as próximas hastes crescerão em volta das já existentes. Uma corda cheia de nós, você as verá se enroscando umas nas outras. É por isso que, normalmente, quando você cultiva uma glória da manhã, é preferível ter uma trilissa para que elas cresçam em torno dela e vão subindo, circundando os suportes. Elas continuarão se enroscando num objeto por 6 a 9 metros em uma estação. É fenomenal. Se as usar corretamente, com um pouco de persistência, essas trepadeiras podem dar um aspecto interessante ao seu jardim. Os feijões de corredor fazem a mesma coisa. Vão se emaranhando, se enroscando e subindo pelas coisas. Portanto, para cultivar belos feijões de corredor, por exemplo, é sempre melhor ter uma estaca ou várias outras fincadas ou qualquer coisa do gênero para que possam circundá-las. As plantas podem combinar essas estratégias. Por exemplo, as videiras da paixão frequentemente crescem se enroscando numa espécie de trama em torno da estrutura, mas, ao mesmo tempo, tem umas gavinhas elaboradas que se enroscam de um jeito próprio. As gavinhas fazem crescer filamentos muito finos que enrolam bem firmemente nessa estrutura adjacente. Aí, quando está bem agarrado, o filamento se retorce em espiral parecendo um fio de telefone que atua da mesma forma. Essa serpentina mantém a trepadeira firmemente fixada e, nesta primavera, ela já está pronta para aguentar ventos fortes ou curtir um bom tempo que permita que se esparrame um pouco mais para receber mais luz do sol. Por outro lado, trepadeiras como a era de Boston são bons exemplos de plantas que têm uma espécie de pequenas garras adesivas que podem grudar em diferentes materiais. Essas são as espécies, claro, que crescem melhor sobre locais como muros de tijolos, aos quais podem se agarrar permanentemente. Isso é muito bom se a intenção é cobrir o muro, mas é bem ruim se precisar removê-la. Essa trepadeira também pode produzir brotos que crescem para dentro de fendas e, à medida que crescem, surgem pequenas projeções com pelugens que cabem em fendas ainda menores. Elas, então, inflam e expandem seu tamanho dentro dessas fendas. Assim, preenchem a cavidade e ficam tão grudadas que dificilmente você conseguirá separá-las da superfície onde estão crescendo, principalmente no caso de espécies como a era inglesa, cujas hastes inflam a ponto de separar tijolos ou rachar a argamassa. Retirar eras pode envolver quebrar a parede, às vezes. Não é uma boa coisa. Portanto, têm que ser permanentes. É o preço que se paga por convidar essas trepadeiras para o seu jardim a fim de transformar paredes feias num oásis de exuberância. Na verdade, podem funcionar como um microclimatizador. Um bom aglomerado de trepadeiras, por exemplo, é uma boa forma de se cortar o vento, bloquear o sol e amortizar os efeitos do vento sobre uma parte da propriedade. Pode trazer mais frescor e baixar a umidade. Isso pode possibilitar que se cultivem muitas plantas silvestres e outras espécies que gostam dessas condições. A vantagem das trepadeiras é que, como você não precisa pôr toda a sua energia na construção de grandes estruturas de suporte, tem possibilidade de fazer com que seu cultivo se desenvolva rapidamente e, assim, ter muitas trepadeiras que vão crescer devidamente. Às vezes, trepadeiras de jardim podem se desenvolver bem até demais. Algumas, como esta ervilha doce perene, podem requerer algum esforço para que sejam controladas. Esta pode ficar muito bonita, mas é uma espécie irracível que gosta de se esparramar pelo seu jardim. Algumas outras trepadeiras costumam ser vistas como sementes. Esta ervilha pode ser um problema ou ser removida porque, ao ser puxada, deixa cair sementes pelo solo causando a você problemas no futuro. Outra planta que dá trabalho é a chamada trepadeira dog strangling. É parente do algodãozinho do campo e se espalhou pelo leste da América do Norte. Onde se desenvolve, pode acabar com toda a vegetação nativa. Não aqueira em seu jardim. Pior é quando ela escapa para as ravinas, árvores para a madeira e campos próximos, porque pode ir arrasando tudo pela frente. E no seu jardim pode ser difícil de ser removida, pode voltar facilmente pelos risomas. Enfim, é difícil nos livrarmos dela. Uma das ameaças mais surpreendentes para o jardim pode ser a uva silvestre, que pode tomar as árvores usando todas as clássicas técnicas da trepadeira. Ela vai escalar até o topo das árvores hospedeiras e se espalhar para todo lado, em todos os níveis, abrindo suas folhas para gananciosamente roubar o sol que bate na árvore que a hospeda. E uma vez estabelecida, usará toda a energia na produção de frutos, que, na minha opinião, são de fato muito bonitos. Mas às vezes, a uva silvestre pode formar um cobertor sufocante que pode até matar a árvore hospedeira se você não vir a tempo. Aliás, você precisa ser muito atento ao usar qualquer dessas trepadeiras invasivas, como qualquer um que já cultivou a videira da Virgínia sabe. Elas podem rapidamente alcançar grandes distâncias, lugares errados, bem antes de você entender o que está ocorrendo. As trepadeiras podem usar seus superpoderes para o bem e para o mal. Se você souber utilizar o vigor delas, uma vantagem é que pode lhe oferecer diversas oportunidades de decoração. Pode transformar seu jardim num interessantíssimo espaço tridimensional. Às vezes, lhe darão um pretexto para que construa estruturas elaboradas a fim de ter trepadeiras sobre elas. Essas estruturas, em geral, são belas e acabam cobertas por uma linda diversidade de cores, flores e frutos. E, além disso, você tem a chance de fazer de seu jardim um lugar mais complexo e mais interessante, de forma a poder dividir espaços grandes em partes menores, se quiser, onde possa cultivar diferentes tipos de plantas, criando diferentes tipos de sentimentos e de humores no seu jardim. Também oferecem a você diferentes dimensões para onde olhar. Por exemplo, os passarinhos são sempre muito ativos nas copas das árvores, mas ficam longe demais para que se observe o que se passa lá em cima. Se construir uma estrutura como uma pérgola com trepadeiras, criará um ponto de observação mais perto de você. E o que aconteceria sobre as copas, você verá de perto, ao nível dos seus olhos. É bem mais divertido assim. Você pode ser bem mais artístico ao projetar o seu jardim, se incorporar trepadeiras. Eu, por exemplo, nunca ficaria sem elas. E o que aconteceria sobre as copas das árvores, de quem você pode ser o quarto, Um dia a dia só. E até a dia... Amém.